Fala galera! E aí galera, tudo certo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Estamos de boleta, vamos lá abastecer o carro. O pessoal estava com saudade, né cara? Último vídeo aí, mostrou algumas modificações aí, coisa simples, né? E agora a gente vai dar aquela abastecida, né cara? Passar no crédito, porque... Dinheiro que é bom ainda não tem. Só carro. O carro ainda tem quatro, cinco, né? Galera, esse vídeo a gente vai fazer com o celular mesmo, tá? É. Cara, agora o Gol tá econômico, tá com barulho baixo, tá com a Valdinha 13. O barulho tá gostoso agora, fecha o vídeo aí pra levar o negócio. Mano, esse carro com a Valdinha 13, mano, é outra coisa. Parece que virou 1.6, cara. Nossa, o carro anda demais com as 13, você é louco. Quer dizer, anda demais não anda, né? Demais, anda um pouquinho mais. Ah galera, tipo assim, a gente... A gente tava pensando aqui, tipo, a gente vai fazer uma... Digamos aí que uma reformulação no canal, tá? Trazer novos conteúdos, né? Novos conteúdos com frequências diferentes, tá? Ó, o céuzão tá bonito, hein? O céuzão tá lindo, isso aí é ponto de poluição, né? Ó o Corse Wind? Não, não é o Corse Wind. Não, é o... Oxi, água de... A vozinha não funciona. Então, tipo assim, a gente tá... Vai fazer uma reformulação, tá galera? A gente vai variar mais, tipo, em vez de postar vídeo só de um carro, vai postar... Pô, aquele voyaginho que lindo! Nossa, o originalzinho! Nossa! Não, fala, não vai dar, né? Porque, opa... Não, tipo assim, eu digo originalzinho, tipo, farolzinho, o primeiro voyaginho lá e tal. É, é o segundo esse aí. Ah, vai continuar falando aí. Então, e aí, tipo assim, galera, é... Não é pra gente não ficar repetindo... Não ficar repetindo o carro, tipo, ah, uma semana só de estilo e tal. Então, a gente vai se programar aí, a gente vai trabalhar pra caramba pra trazer vídeos variados. Outra coisa, ah, quando é que vocês vão voltar na concessionária, gravar carro novo, alugar carro, galera? Pô, saudade, hein? A gente vai fazer isso, ó, quando tiver de férias o trampo, tá... Ó, é o seguinte, eu tô trampando, tipo, eu trampo... É, oito horas por dia, seis dias por semana, quer dizer, cinco dias de sábado até meio-dia. Então, a gente, basicamente, não tá bem sem tempo, tá, galera? Tá bem sem tempo de alugar carro, de pegar carro. Mas quando eu entrar de férias, galera, nossa, vai ser muito louco. A gente vai... A gente vai fazer a festa de vídeo, velho. Fazer a festa. Ó, eu quero testar a Duster nova. Quero. O Quid novo. A Toro nova. A Estrada nova. Eu quero testar um monte de carro, que eu não andei ainda. Também quero. Quero testar o Taos, que eu não andei ainda. Também quero. Você sabe, né, nós não vai ter vergonha de tacar a câmera na cabeça, agora nós temos outras vezes? É, e outra, o pessoal já conhece a gente, já tá. Luciano, Dourado Costa, vai até lá. Eu e o seu não, mas todo mundo certo. Se o Luciano tiver esse vídeo, provavelmente não vai estar, mas quem vem vendo, tamo junto. Qualquer coisa, a gente marca um dia pra ir com o Alto Amigos lá também. É, mas vai com... O Alto Amigos, acho que é legal a gente ir lá na Renault, porque ele tem mais... Na Renault e na Fiat também, né? Agora na... Apresentar o Daniel pra ele. Quem é das antigas aqui no canal, conhece o Daniel, hein? Agora na Volks lá, mas é... Quase filho lá dos... É. Saudades da Volkswagen, testar o carro. Saudades, saudades. Vai ter direto lá, né, cara? Pô, esse horário tem trânsito, hein? Olha isso. Passou a roupa do carro, ficou mil vezes melhor. Não, ficou... Você é louco. Vamos lá ver, né? Colocar... É, eu não sei quantos litros. Você vai abastecir em qual? Tipo assim, galera. É... Aqui no chão, tá abastecido. Tipo assim, e uma boa parte foi acelerando tudo. Então, tipo assim... Bebeu pouco. Tipo assim, a gente sabe que não é um combustível que tem água lá, né? Pelo menos. Pelo menos na prática não foi. Sim, é. Cara, eu curti muito o passeio no Shell, cara. Tem uns... Então, é Shell também. Eu sei que tipo assim, pode sim aquele sacerdote que tem de água. Só que fica assim, o meu carro se deu melhor com o Shell, né? É. O Rede P5 não tem condição, mano. Tipo assim, tô falando mal do posto e tal. Mas, cara, toda vez que eu vou lá o carro vai se engasgar. Já tiraram um monte de água do carro da minha mãe quando ela bateu lá. O Celta é a mesma coisa. Às vezes a gasolina lá até pode ser aceitável, mas o álcool lá não tira não. O álcool. Ah, a gasolina também é muito... Uma vez, teve um problema no corte, eu tive que fazer reprogramação lá. Por exemplo, no BR, esses dias, tipo assim, uns dois meses atrás eu passei lá porque era mais barato. Era o que a gasolina tava mais barata. A gasolina tava R$199,00 e tava tipo R$5,00. Então, eu passei lá porque tava bem barato. Mesmo assim, não durava tanto, sabe? Agora no Shell dura bem, mano. No Shell, se eu passei R$20,00 agora, eu consigo andar a semana. Não gravando lá, tipo assim, no serviço, tá? O meu dura pro dia. É. É, mas assim, galera. Não sei se esse carro vai cair, mano. Pior que vai. Não vai nada. Ah, não tenho coragem de ficar assim não, velho. Mas assim, mano. É o que eu mais gosto por enquanto é o Shell. É, eu tenho, aqui na tumba também tem o, lá no centro, como é que é o nome? Aquele lá do... Pra tele? Não. Aquele lá, comercial lá. Ipiranga. Só que, tipo assim, o Ipiranga, geralmente ele é muito, muito mais caro do que o posto normal. Muito mais caro. É, bem mais caro. É bem raiva ser a Ipiranga, velho, na verdade. Pô, isso aqui eu acho... Cara, como... Eu acho tudo errado isso aqui. Como que eu vou botar pra lá? Você vai ter que fazer aberto, ó. Nossa. Não, isso aqui, ó, galera. Isso aqui é muito errado. Ó, ali é a faixa que volta. Então, a gente tem que entrar aqui no começo. Mas, olha aqui. Como que a gente corta pra lá? Com todo mundo subindo aqui. E ali o farol não fecha, ali a faixa é livre. Não faz sentido nenhum isso aqui. Não faz sentido nenhum. Não, não faz sentido nenhum mesmo. Mas vai ter que ir enfiando o carro ali, pô. O posto que a gente vai abastecer é aquele ali, ó. Cara, não faz sentido. Tipo assim, não é proibido ir reto aqui. Oxi. Não, é... Indeatuba, né? Pensa uma cidade mal feita no trânsito, Indeatuba. Cara, eu... Os caras fazem muita coisa pra viver, tá ligado? Mano, nas outras cidades é muito mais da hora andar. Ah, cê é louco. Bem mais da hora. Sorocado, acho da hora. Indeatuba só tem parque. Campinas, Campinas do trânsito, tipo assim, tem trânsito pra caramba. Tem. Campinas tem muito radar. Mas é muito melhor sinalizado. Acho que eu vou botar 40 reais de gasolina. Acho que dá. Desde o menino que eu vim aqui ontem, que o cara curtiu o Voyage, mano. Só não lembro se eu não sei o que tá aqui agora. O Luquinha abastece todo o dia o luz dele aqui também. Aí, galera. É ela. 6 e 99. Boa tarde. Olá, boa tarde. Coloca 50 reais de gasolina. 50 reais de gasolina? Isso, desculpa. 40 de gasolina. Isso. Comum de chegada. Comum. Será que vai mexer o ponteiro? Não é nada. Não é nada. Olha a taxa postal aqui. Olha o Fusquinha. Bonito, hein? Mano, o freio do gol tá falhando, velho. Tipo, ele não tá falhando. Ele tá, tipo... Tá ligado? Ele não tá zero. Eu não quero arrumar de novo, velho. Precisa de arrumar a capa. E aí, Matheus. Você curte essa áudio aqui do lado? P3? Ah, P3 2 novas, né? É, crédito. Crédito? Isso. Isso, maçã? Sim. Quer saber? Não precisa. Sabe, 5 litros. 5 e... 5 e pouquinho. Olha o ponteiro. Nem mexeu, meu avô de... Meu sonho é um dia, tipo, poder falar assim, não, coloca 40. 40 litros, não 40 reais. Não, e o pior, tipo assim, 40 reais, tipo, há um tempo atrás, dava quase 10 litros. Obrigado. E olha que era 4 reais, né? Era cara, né? Azulinha, né? Isso aí, galera. Então, a gente vai fechar esse vídeo por aqui. Se você gostou, deixa o seu gostei. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Vejo vocês no próximo vídeo do canal. Valeu, galera. Falou.